Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação para dispositivos móveis. E a aula de hoje, a nossa interface, o nosso código é extremamente simples, porém é extremamente importante. A gente vai começar a trabalhar com imagens, e o app usa e abusa de imagens. Então é muito importante a gente saber manipular essas imagens aí. Então a gente vai começar a dar uma mexidinha nelas hoje. Então vamos lá para o Android Studio, e vamos começar a criar um novo projeto. Então, Empty Activity, vamos lá para o Empty Activity. Next, eu vou chamar aqui de Album Acme. Nossa, Album Acme. O meu package é a Org Vida Dura Album Acme, a minha pastinha aqui, Java, KitKat, a minha linguagem. Então vou criar meu projeto. Muito bem, projetinho criado. Então vamos lá, começando com o nosso XML. Vou carregar o XML aqui. Aqui eu estou no modo Design aqui, ó. Code, pronto. Aqui ele está renderizando ainda, tá? Bom, ele está trazendo para nós um Constraint Layout. Eu vou fazer ele bem simples. Eu vou fazer com o Linear Layout. Linear Layout. Opa. Linear Layout, tá? Aí aqui a gente vai modificar, né? A gente já acostumou. Android Orientation. Vai ser Vertical. E aí eu gosto de colocar uma pequena margem aqui. Layout. Opa. Layout Margem. Tem um lag ali. Layout Margem. 8.pixels. 8.dp. Muito bem. Muito bem. Bom, eu nem vou usar esse TextView aqui inicialmente, tá? Nem vou usar esse TextView. Aqui eu vou criar um ImageView. Tá? Um ImageView. A largura Match e Wrap. ImageView, tá? É o IDget que a gente usa para carregar uma imagem. Carregar uma imagem. Mas, da onde que vem essa imagem, Alexandre? Da onde que vem essa imagem? Então, nós falamos lá no começo, lá da nossa disciplina, né? Essas imagens, elas estão aqui, ó. Em Has, Resource, Drawable. Aqui ele trouxe até já o XML nosso, né? Do Background e Foreground, né? Eu comentei com vocês que ele tem muito ícone, né? Assim, já comentamos. A gente pode criar muitos Assets. Olha só. Se eu vir aqui, botão direito. Drawable. New. Image. Assets. Tá? Então, eu posso estar carregando aqui. Então, aquele já trouxe ali, ó. O Launcher for Ground, que é o íconezinho padrão. Né? Então, eu posso carregar alguma imagem, tá? Posso carregar. Eu posso pegar um Clipart, tá? Eu posso procurar um Clipart. E o Clipart, o que que acontece? Esses Clipart internos dele, tá? Tudo ele traz, ó. Todas essas fotinhas, ele traz já no formato de um XML. Tá? Ele traz lá como um XML. Por que que ele traz como um XML, Alexandre? Então, vamos pôr 5G aqui, ó. 5G tá na moda, né? Tá? Esse cara vai ser um XML que ele vai criar pra nós. Por quê? Porque o XML, olha só. Deixa eu pegar aqui do Launcher, ó. Tá? É simplesmente código. Então, fica muito leve, né? Então, os caras pegaram aqueles ícones padrões, né? É... Que você pode estar usando, tá? E transformaram tudo pra XML. Então, é um desenho mesmo de código, olha só. Tá? Então, quer dizer que se eu aprender isso daqui e tiver paciência de manipular essas coordenadas aqui, esses vetores aqui, né? Mapeando, eu consigo desenhar também? Sim. É só você ter tempo ali e você consegue fazer isso daí. Tá? Você pode criar pelos em XML. Né? Então, onde que eu peguei aqui, ó. No Drawable, eu dei um New. Tá? Image Assets. Tá? Então, eu posso criar uma nova imagem, um clipart, um texto. Tá? Eu posso falar que ele é um Launcher ícone, um ícone interno, ícones de barra. Então, podemos criar vários tipos de ícones aqui. Tá? Então, eu vou pegar aqui. Então, ele vai ficar aqui em Drawable. Acho que eu já comentei também. Se você está estudando e você pega um projeto mais antigo, tá? Dentro de Drawable ali, projetos mais antigos, ele criava vários níveis de separação, né? Drawable era Law DPI, Medium DPI, Normal, XDPI, XX. Ele separava conforme a resolução da imagem, tá? Estou falando que, às vezes, você vai pegar, vai ter um monte de Drawable, um projeto mais antigo. Depois, ele unificou tudo numa única pasta. Eu não me lembro exatamente qual versão que ele fez. Bom, aqui, para ficar mais fácil, eu vou pegar, ó. Eu já fechei duas imagens separadas aqui, ó. IMG1 e IMG2. E eu vou jogar esse cara aqui para mim, ó. Para o meu... Dentro do meu... Da minha pastinha aqui já, olha só. Só para a gente poder ver. Às vezes, você quer muitas imagens, ó. Então, dentro de álbum Acme, app, src, man has drawable. Então, eu simplesmente vim na minha pasta, colei. Olha só. IMG1 e IMG2. Se eu vim aqui, já apareceu aqui, ó. Eu copiei diretamente no caminho, né? Olha só. Peguei as imagens que eu queria, tá? Dentro da minha pasta do projeto, app, src, man, research, drawable. Já judei lá, ó. Já vim aqui, já veio diretamente para mim aqui. Aqui, pessoal, existe um detalhe, tá? Um detalhe importante. A primeira vez que eu tive esse problema, a gente apanha um monte e é difícil você achar, né? Essa escrita. O nome da imagem, ela tem que começar com uma letra minúscula. Ele não pode ser maiúscula, ele dá problema. Ele não pode começar com um número. Caractere especial também é ruim. Tá? Então, às vezes, você pega uma foto da internet, né? Então, tá aquele número bem psychokiller, né? Bem psicodélico, né? Um nome doido. Renomei. Renomei. Imagem 1, imagem 2, tá? Então, olha lá. Igual o meu tá aqui, ó. IMG1 e IMG2. Sabe? Se tiver um nome normal, sem problema algum. Mas nomes com caracteres especiais. Espaço, tá, pessoal? Não pode ter espaço. Imagem, espaço, 1. Não. Não pode. Tá? Tudo isso daí dá problema para carregar as imagens. E, às vezes, conforme uma imagem extremamente grande, com uma resolução extremamente alta, às vezes, ele dá alguns problemas também de carregar essa imagem. Mas uma imagem mediana, uma imagem média, tem problema algum. Então, olha só. Já joguei os meus dois images aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui, nessa primeira versão aqui? Android. ID. Um ID para ele, né? Arroba mais ID, IMG, foto. O nome que eu dei para a minha imagem. Opa, perdão, eu tinha aqui a mais. E mais uma última coisa. Quando eu carregar, eu vou trazer essa foto por padrão, por default. Tá? Então, eu vou querer que o source dela, IMG, S, R, C. O source da minha foto vai ser quem? Onde que estão minhas fotos? Elas estão aqui, ó. Em drawable. Em recurso. Olha, a gente já usou coisa do recurso, né? A gente já usou lá o arroba color. O arroba string. E aqui eu estou em drawable. Então, adivinha. Então, adivinha. Arroba. Drawable. E olha só, ele já até trouxe aqui para nós, ó. Drawable, IMG1 e IMG2. Olha que fácil. Então, aqui ele já vai estar trazendo a minha imagem inicial. Ele já vai estar trazendo a minha imagem inicial. Eu vou colocar aqui um text view. Text view. Match e wrap. Android. Text alignment. Aqui eu estou colocando match, né? Eu quero que ele fique centralizado, meu texto. Android. Text. Foto 1. Foto 1. Imagem 1. Android ID. Arroba mais ID. Opa, bati o enter aqui errado. TXT foto. TXT foto. Só para rotular ele. Então, embaixo, né? Embaixo vai carregar embaixo. Embaixo é um rótulo da minha foto aqui. Simplesmente isso. Eu vou colocar dois buttons aqui, ó. Dois buttons. Dois buttons, buttons. Match e wrap. Android ID. BTN foto 1. Android text. Eu não vou me preocupar agora com exibir foto 1. Android. Uma margem aqui para não ficar coladinho, né? A gente já sabe disso. Tá bom. Tá? Não vou ficar me preocupando muito com layout aqui não, tá? Depois vocês podem dar um tapa nele aí. E um outro botão, né? Tem duas fotos, já deu para imaginar. Match e wrap. Android ID. Arroba mais ID. BTN foto 2. Android text. Opa. Text. Exibir foto 2. Exibir foto 2. Então já deu para a gente entender agora o que a gente quer fazer, né? E a margem de 5.px. Eu vou ter dois botões. Eu clico no botão 1 e eu mostro a foto 1. Eu clico no outro botão e eu vou mostrar a foto 2. Simples assim. Muito bem. Nosso layout é só isso. Nosso layout é só isso. Muito simples. Tá? Então, muito simples, mas muito importante, como eu disse, né? Então vamos lá no nosso Java. Hoje a gente faz uma paulada só. Tá? Então vamos... A primeira coisa que a gente tem que fazer dentro do nosso Java é declarar os nossos atributos, né? Que no caso, os nossos widgets. Então a gente vai carregar um image view. Olha só. Quando eu crio ele já vai importar para mim, né? Image view. Já deu o import lá para nós. E mg, foto. Tá? O nosso text view. Text view. Tá? TXT, foto. E os dois buttons. Button. Android de get. BTN. Opa. BTN, foto 1. E BTN, foto 2. Muito bem. Colocamos ele assim. Declaramos os nossos atributos. Que são os nossos widgets. E o que nós temos que fazer agora? A gente tem que relacionar o nosso widget Java com o nosso widget XML. Com o nosso widget XML. Muito bem. Vamos fazer isso. Então, IMG, foto. IMG, foto. Recebe o casting, né? Apesar dos dois serem image view. Um é um image view Java e o outro é um image view XML. Então, para ele poder receber, eu tenho que realmente falar que esse cara, qual é o tipo de dado que esse cara é, né? Então, ele é um image view, find view by ID, resource.id.imgphoto. Então, linkamos o nosso IMGphoto, o nosso widget Java com o nosso widget XML. Agora, o que acontece num um, reflete no outro, tá? Se eu manipular o Java, reflete no XML. Se eu manipular o XML, reflete no Java. IMGphoto. O txtphoto vai receber a mesma coisa. Um casting de test view. Find view by ID e service.id.txtphoto. E agora, os nossos dois buttons, btnphoto1, recebe o casting de button, find view by ID, resource.id.btnphoto1. E btnphoto2, recebe um casting de button, find view by ID, resource.id.btnphoto2. btnphoto2.id. Opa, comi aqui, btnphoto2. Opa, o que aconteceu? Muito bem. Legal. Bom, linkamos. O que a gente tem que fazer só? A gente só tem que codificar o clique dos botões, né? Só os cliques dos botões. Quando eu clicar no foto1, mostra a foto1. Ah, por default já é ele, né? Mas tudo bem. Quando eu clicar no foto2, mostra a foto2. Então, vamos criar nossos listeners, nossos gerenciadores de eventos. btnphoto1, set onclicklistener, new view onclicklistener. Então, ele já cria para mim um evento ali. E é muito simples. Eu vou colocar, eu vou citar o rótulo, set text, dá uma... Tenho que trocar o rótulo também. Foto1, tá? E vou fazer o seguinte, img, foto, ponto, set image, image, resource. Set image, resource. Para ele carregar uma foto. Da onde que eu quero carregar? De resource.drawable.img1. Pronto. Feito. Só isso. Aqui a gente carregou arroba.drawable. Por quê? Porque no XML a gente acessa a coletânea usando o arroba. Arroba id, arroba string, arroba.drawable. 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 Tá? Dentro do Java, resource. E aí a coletânea. Então, resource é tudo que está aqui. Tudo no nosso res. Então, resource.drawable. Pode até dizer que a gente tem, né? Olha lá. Se eu pegasse aqui, ó. Resource.drawable. Resource. Research.id. Então, eu tenho resource.layout. A gente vai mexer com layout provavelmente na próxima aula. Research protocolo. Então, os vários possibilidades aqui. Então, tudo que a gente tem. Drawable.img1. Muito bem. Fácil esse, né, pessoal? Hoje a gente está bonzinho. Dtn foto2. O clique no foto2. Set on click listener. New view on click listener. Então, txt foto2. Ponto set text. Set text. Txt foto, né? Não é foto2. Só foto, só o txt1 só. O texto que vai ser foto2. Foto2. Tá? E mg foto. Set image. Research. Image. Research. Research.drawable.img2. Simples assim. Muito bem. Se eu... Não erramos nada. Já está feito. Vamos ver qual que é o nosso resultado. Para hoje. Isso daqui. Vamos deixar ele compilar aqui. O que ele está trazendo da aula anterior, né? Sincronizando aqui. Primeiro compile sempre é um pouquinho mais demorado, né? Vamos lá. Olha lá Exibir foto 1 O nosso rótulo Rapaz ali Essa foto era um jogador Itaquera Me parece que era Não tenho certeza Esse rapaz aqui Exibir foto 2 Ah, ele está mandando uma verdade Olha lá Então dá até para a gente trocar o rótulo Aqui agora Não vai esperar Shake Selinho E shake Dedinho Vou trocar aqui também no XML Para ficar já o foto certinho no começo Então foto 1 Shake Selinho Opa, vamos lá Vamos lá Agora parece bonitinho o rótulo da foto Deixa eu recompilar Olha lá Shake e selinho Olha lá Shake, dedinho Selinho e dedinho Ali olha só Muito bem Excelente Então a gente consegue trabalhar com imagens A gente consegue calibrar com imagens Muito bom Bem, esse nosso Foi bem curto Mas é muito importante Como eu disse para vocês Tá pessoal E a gente vai mexer mais Com isso daqui Nas próximas aulas Então a gente vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Quem gostou Curte o vídeo Segue o canal Dá um clique no sininho Até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau